Boa noite, eu sou a Camila, primeira prenda 20ª, região tradicionalista. E eu vou apresentar um pouquinho pra vocês hoje sobre a arte da costura no fichinho. E nada mais é do que agulha, linha, retalho de tecido qualquer, não importa a cor, não importa o tipo de tecido, e o principal que eu acho que é a criativa negra pessoa. Não se sabe ao certo a data de criação do fichinho. Se sabe que foi uma das lembranças, mais especificamente das escravidas. O que aconteceu? Elas tinham que costurar para as cidades. E elas aproveitavam o retalho que sobrava das costuras para elas fazerem coisas com elas. desde colares, desde qualquer outro apetrecho até conchas. O nome do Chico, ele é bem curioso. O que acontece? Até hoje acontece. As mulheres, elas se reúnem para costurar. E antigamente não se tinha, assim, diálogo em casa, né? Era mais aquela coisa sentada, de mulher com dona de casa, enfim. Então, elas se reuniam com as amigas para conversar, contar o que tinha acontecido com a família, trocar experiências. E as pessoas de fora diziam que elas estavam fofocando entre amigas. E, na verdade, é um preconceito, né? Porque isso é normal. A gente conversa, troca experiências, falava do marido, dos filhos, enfim. A nossa cultura, né? O nosso folclore. Tem algumas demonstrações que a gente tem que fazer. Esse é o nome desse projeto aqui mesmo. Deixa eu ver o nome desse projeto. Uma cortinha que uma entrevistada fez por 1.900 fechicos. E essa aqui é esse pedido de mim, ela me impressou, e daí a cortina não era muito viável que eu trouxesse, mas eu tirei no certo, que é muito interessante. Antes, ela levou apenas uma semana para fazer. É, investigou bastante, realmente. Daí um álbum de fototapias. Um pano de prato. A festa que se utilizava, bastante se utiliza ainda, fazer esses trilhos assim, só que dentro colocar tampinha para pôr panela em cima, em cima da mesa, é que daí não queima a mesa, né, e acaba sendo muito bonito. O interessante desse Shiko é que é uma coisa simples, né, e que você aplica em qualquer coisa e ele dá um ar totalmente diferente, relativamente especial. Aplicação do Shiko, se vocês querem, pode escolher uma. Tá, sim, sempre leve. Agora eu vou explicar mais ou menos para vocês como é esse procedimento de fazer o vestido. Um retalho do tecido, que sobrava. O melhor é que ele seja leve. O tecido é ser indicado por todas as minhas utilizadas para o alto. porque ele é mais fácil de trabalhar. Mas pode ser qualquer um tecido. Elas utilizavam qualquer base de brilho. Algumas até cortavam moldes de papelão para fazer. Se indicava no tecido. Se recortava, tá? Eu vou mostrar três modelos para vocês. E é esse aqui, que é chamado de Shiko simples. Esse aqui, que tem a pétala da flor redonda. E esse aqui, que tem a pétala da flor mais pontagona. Processo bem simples. Se pega a rodela de tecido, que no caso a gente cortou. E se alinhava nas extremidades. Um processo bem interessante sobre o Shiko. É que nós não tínhamos, assim, muitas opções de tecidos aqui no Brasil. Quando a família real, ela veio, fugiram das trocas de montanha. Eles tinham a obrigação de comprar tecido que está em terra. E foi aí que se teve uma grande evolução nas peças dos artesanatos. Inclusive nas peças do Shiko. Porque tinha outros tecidos. Tinha voal, tinha seda. Então, era mais, mais fácil para a gente... Mais fácil de se utilizar a criatividade da minha escola. Uma peça aqui é uma peça. Uma peça aqui é uma peça. Se alinhava toda a proximidade dele. E daí você puxa. Para que se formem com o Shiko. Algumas pessoas... Eu acredito que dá um toque especial. Colocam um boteiro. Uma pedrinha, assim, no meio. Para comer com o filho. Assim. E aí usando o mesmo tipo de costura. Usando... Um ponto. Um ponto. Um ponto. Um ponto. Um ponto. Para fazer esse pochico aqui com a pétala ponte aguda. A gente dobra o tecido duas vezes. Um. 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 E vai ficar com uma ponta dobradinha, no caso aqui. Isso, junta todas. Faz cinco, quatro, como eu preferi, né? Não, não precisa do que tem, no caso. E o outro aqui. E o outro aqui. Ó. Você vai vendo ele aqui. Valeu, né? Isso aí. Bem simples, daí ela vai ficar com uma ponta dobradinha. Como eu disse pra vocês, simples, rápido, pode se dizer assim. Dependendo do que você vai utilizar. Você pode fazer, desde objetos pequenos, assim, bem feito. Por exemplo, aqui ó. Pra guardar agulhas, ó. Uma almofada assim, né? Que você coloca três florzinhas em um chico e fica totalmente interessante. E essa é a criatividade do nosso povo. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.